Agora nós vamos conhecer a sala da Bradesco, aqui no Embarque Internacional. Fica bem próximo aqui ao Terminal 303, 304, Portão 303, 304. É uma sala internacional da Bradesco. Esses aqui são os cartões que dão acesso. Uma sala extremamente confortável. Estava vazia quando a gente foi. Várias poltronas confortáveis para você esperar teu voo. Um grande bar ao fundo com vinho e outras bebidas. Além, é claro, de uma máquina de café ilimitada. Espaço Kids. Um buffet bem completo com sucos, frutas, refrigerantes, salgados. Tem massa, molho, berinjela, arroz, algum tipo de sopa, saladas. Tem até brigadeiro. Eu já vou pegar um brigadeiro. Você é desses que come primeiro o doce. Aí aqui, ó, você encontra as bebidas e cervejas. Tanto Bud quanto Amistão. A vontade. No bar você também tem a oportunidade de escolher a tua bebida. Vem entre vinhos, whiskeys e outras cocitas mais. Que tinha bastante coisa, mas eu não fui lá xeretar, não. Agora, olha só esse banheiro. Que você ainda pode tomar um banho. Olha isso aqui, que sensacional. Essa aqui, ó, ainda disponibiliza, ó, alguns kits pra você, ó, óleo de sabonete líquido, condicionador e shampoo. Tem toalhas. Aí você pode vir aqui, tomar seu banho pra esperar o teu voo. Demais, né?